O uso da trazodônia em pets tem avançado bastante nos últimos anos. O pessoal tem usado para casos de ansiedade, fobia, mudanças de ambiente, situações de viagem e até em situações de fogo de artifício. Mas será que ela tem alguma aplicabilidade na anestesia veterinária? Bora ver isso aí depois da vinheta. Solta aí! Abertura Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro do nave.vet.br e nesse vídeo da playlist NAVE TRETAS, nós vamos tentar entender o que é e para que serve a trazodona. Mas antes disso, obviamente, se inscreva no canal se você curte. Se você não curte, se inscreva também. Dá um like aí e ajuda o crescimento do canal, ok? A trazodona é um antidepressivo sem uma classe farmacológica muito bem estabelecida, e digamos que hoje ela é a modinha da veterinária. É, velho, veterinária tem um monte de modinha. O efeito da trazodona tem sido realmente bastante evidenciado aí nos últimos anos, especialmente pelos clínicos, em situações em que eles precisam diminuir um pouco o estresse do animal. Então, por exemplo, situações em que o paciente tem medo de ir ao veterinário, ou como eu falei, tem medo de viajar ou de fogos de artifício. Então, parece que ela funciona bem aí para diminuir o estresse do animal e aí não criar uma situação um pouco estressante, tanto para o animal quanto para o tutor. Esse efeito da trazodona, que digamos é uma diminuição do estresse, da euforia ali, um pouco exacerbada do animal, ele é dado pela inibição da recaptação de serotonina, que geralmente a gente vê também na amitriptilina e até no tramadol. Então, o pessoal tem usado bastante isso para qualquer coisa. Então, se o animal é estressado para ir em uma clínica veterinária, geralmente o veterinário passa esse medicamento umas duas horas antes. Se o animal vai viajar, às vezes passa também. Situações aí de fim de ano, que tem bastante situações de fogos de artifício. E, sei lá, até para tomar banho no pet shop, enfim. O negócio está meio degringolado. Eu já não chego em uma sociedade que é socada em medicamento antidepressivo, agora chegou nos animais também. Enfim. Ah, Adriano, para de ser velho. Para de reclamar que o pessoal está usando trazodona. Bom, meu velho, é uma coisa que você tem razão, porque eu realmente estou ficando mais velho. E no caso, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficar um pouco reticente no uso de coisas um pouco diferentes. Mas, pelo fato de a gente estar velho, a gente raciocina um pouco antes de usar as coisas. Então, assim, vamos dar uma verificada no que esse medicamento pode promover. Bom, o negócio é o seguinte, esse medicamento tem sido utilizado nos últimos 5 anos com bastante frequência. E, às vezes, o que a gente ouve é que esse medicamento não promove nenhuma alteração, que ele é seguro, que não tem problema. Não é bem assim. Para mim, não existe, não existe medicamento que é totalmente seguro. Ah, Adriano, mas homeopatia não tem problema. Ah, Adriano, mas fitoterapia não tem problema. Ah, Adriano, mas casamento não tem problema. Ah, Adriano, mas casamento não tem problema. Pessoal, realmente, parece que a trasodona é bem segura. Eu falo parece, porque eu, por exemplo, não me sinto seguro de usar ela com tanta facilidade assim. Lembro que eu sou anestesista, eu não sou clínico, eu não sou veterinário geral. Então, o que acontece? O meu foco é mais voltado para anestesia. E é isso que a gente vai discutir um pouco aqui, ok? Então, a gente não vai nem discutir aí a questão de diminuir a ansiedade, do animal ficar mais tranquilo, porque aparentemente isso acontece. Geralmente, a gente tem que esperar por volta de uma a duas horas. E, assim, a gente ouve relatos de animais que diminuíram a ansiedade, até animais que ficaram totalmente sedados em situações bem complexas. Então, assim, isso depende muito da dose e tudo mais. Mas aqui, eu estou aqui para tretar. Então, nós vamos falar dos pontos complicados do uso da trasodona, ok? Então, o primeiro ponto que eu vejo é que, obviamente, já falei, a trasodona parece que é um negócio banal. Então, assim, eu percebo como se fosse aquele moleque endiabrado... Que o pai, ou sei lá quem, o psiquiatra, o que quer que seja aí, começa a socar medicamento para o moleque ficar quieto. Às vezes, o moleque é endiabrado porque ele é. Ok, eu prometo que ele não vai mais causar problema. E aí, de repente, começa a dar ansiolítico, antidepressivo e tudo mais, e o moleque acaba ficando quietão lá, meio amuado. Se eu tivesse um filho assim, eu matava. Então, a gente tem que entender um pouco aí esse excesso de prescrição de antidepressivos, não só na medicina, que já é extremamente falado isso e discutido, mas está chegando isso para a veterinária. Em relação a isso, a gente tem um problema. Na medicina, já há uma relação de casos de suicídio com o uso da trasodona em pacientes que são depressivos bipolares. Então, o que acontece? Eles já estão percebendo que, ainda que a trasodona seja bastante segura, há alguma relação com esses pacientes ditos bipolares. Eu não estou falando que cachorro aqui tem distúrbio bipolar, mas é só para a gente entender que até a medicina está começando a tatear algumas coisas aí em relação aos efeitos indesejáveis do uso da trasodona. Quer ver um outro efeito ruim da trasodona? A trasodona está associada à hipotensão e alteração no traçado eletrocardiográfico em humanos. Isso já está comprovado que acontece, especialmente porque um dos mecanismos de ação da trasodona é a atuação no bloqueio dos receptores alfa-1, muito parecido com o efeito da acepromazina. É, velho, acepromazina que a galera mete o pau. Então, qual é o problema? Primeiro, pensando na anestesia, é que esse paciente vai ter diminuição da pressão arterial e dependendo da situação, até hipotensão. E também, caso a gente precise fazer um vaso ativo que tenha ação periférica, como por exemplo a dopamina, a trasodona pode atrapalhar esse efeito. Então, se a gente quiser reverter hipotensão com dopamina em cães que receberam anteriormente a trasodona, a gente pode ter algum problema aí nesse mecanismo dela, ok? Pode ser que ela não funcione tão bem assim. Ah, Adriano, tem estudo que mostra isso? Tem, velho, tem esse estudo aqui, que eles fizeram uma administração intravenosa da trasodona e eles perceberam diversas alterações cardiovasculares. Obviamente que ninguém está usando a trasodona por via intravenosa, ela é utilizada por via oral, mas é só para deixar claro que ela tem esse efeito de bloqueio de receptores alfa-1 e isso, para nós anestesistas, a gente sabe que isso pode trazer alguma consequência na estabilização de pressão arterial no transanestésico. Outro ponto também que pode trazer problemas é que há relatos diversos, inclusive, do uso contrário da trasodona, ou seja, um efeito paradoxal. A gente usa a trasodona no animal e aí, ao invés dele ficar tranquilo, ocedado, ele começa a entrar num quadro de excitação e às vezes delirio e tudo mais. Isso já tem sido bastante relatado na medicina e também tem alguns casos na veterinária, no caso em cães. Não acabou também, não. Como a trasodona atua na inibição da recaptação de serotonina, qualquer utilização da trasodona junto com outros medicamentos que têm o mesmo mecanismo de ação, como, por exemplo, a amitriptilina ou tramadol, nós podemos ter a síndrome serotoninérgica. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Então, isso é um problema sério, né? É difícil de acontecer. Obviamente que a gente pode evitar, é só não fazer essas associações, mas a síndrome serotoninérgica, ela traz ativação cardiovascular, até com fibrilação, delírio, excitação e convulsão. Então, a gente não pode esquecer que a trasodona atua nessa inibição de recaptação de serotonina e a gente tem que tomar cuidado com algumas associações, ok? Por fim, a trasodona pode causar também letargia, incoordenação motora, sedação de longa duração, diarreia, vômito e alguns outros efeitos indesejáveis. Eles são bem menos frequentes, mas isso pode acontecer. É bastante citado na literatura médica e a gente tem visto isso também na veterinária, obviamente, porque tem aumentado a utilização nesses animais. Creda, Adriano, não vou usar esse negócio não, afimaria! Não, meu velho, não é assim não. Eu tô aqui só pra dar a treta, só pra polemizar. Eu trouxe esse tema porque ele tem sido bastante evidenciado e até na minha posição de educador, eu percebo que ele tá sendo banalizado. Literalmente qualquer pessoa tá usando o trasodona nos animais pra qualquer coisa. Então, assim, uma situação interessante, por exemplo, o animal na UTI, que ele precisa ficar mais calmo, às vezes ele tá agitado por alguma coisa, ele tá sendo bem monitorado. Então, assim, aí é interessante usar a trasodona até pro animal ficar mais quieto. Eu fiquei sabendo também ultimamente que nós tivemos, infelizmente, aquela enchente lá no Rio Grande do Sul e vários animais foram resgatados, centenas de animais, e eles fizeram o trasodona pra que os animais ficassem um pouco mais tranquilos. Porque vocês imaginam, uma situação completamente doida, os animais perderam rumo total, um monte de bicho no mesmo lugar, então isso, obviamente, gera um estresse. Mas, assim, a gente começar a usar a trasodona pra qualquer coisa, e às vezes, como eu ouço o pessoal querendo usar como medicação pré-anestésica, eu acho muito doido. E como a gente viu, ele tem praticamente o mesmo efeito da Cepromazina. Então, se for pra gente usar como MPA, vamos usar a Cepromazina, que a gente já conhece todo o efeito, os efeitos pró e contra da Cepromazina, então a gente tem um pouco mais de segurança. Pode ser, sim, que eu utilize ela no futuro, desde que tenham mais estudos que mostrem que ela é interessante, e aí, às vezes, vale a pena a gente utilizar. Nesse momento, pra anestesiologia veterinária, eu acho que ela não funciona pra nada. A não ser pra tirar o animal de uma situação de estresse, de transporte ou de ansiedade, ok? Mas eu quero saber você. Você usa a trasodona? Então escreve aqui, meu velho. Coloca que você é contra ou a favor, você usa em uma situação X ou Y, você não sabia o que era isso, ficou sabendo agora. Importante a gente polemizar essa lista aqui, porque essa playlist é nave tretas. É pra dar treta, ok? E continuem assistindo os vídeos do nave. Um grande abraço e até breve. Legendas por TIAGO ANDERSON